15 fatos sobre mim. Vamos ver se eu vou ter coragem de fazer esse vídeo. Vamos lá. Primeiro, meus apelidos de infância eram moranga, por causa do tamanho da cabeça, cocão, Rui Barbosa, porque era um personagem que tinha uma cabeça grande, coco e etc. O que eu vou falar não é brincadeira, isso é verdade, eu não posso usar capacete, não posso pegar mototáxi, porque nenhum capacete entra na minha cabeça. Meu primeiro emprego foi vender juju, não por necessidade. Eu inventei que queria, fiz minha mãe comprar isopor, fazer juju e eu saí para vender na rua, porque quis, aos 6 anos de idade. Eu era tão tímido, tão tímido, que para uma das minhas namoradinhas, aos 14 anos, na época não tinha um whatsapp, não tinha nada disso. A gente queria falar com ela, tinha que telefonar mesmo, só que eu não tinha assunto, então eu anotava no papel uma lista de assuntos, porque eu não queria ficar em silêncio durante a ligação, então eu anotava uma lista de assuntos para falar com ela. Eu tinha uma professora de piano clássico, a nossa aula era na recepção da escola, tinha um jardim na frente lá fora, e toda hora ela ficava saindo para vomitar, ela tinha refluxo e ela me avisava que ela ia vomitar. Ela falava assim, eu vou dar uma vomitadinha, dá licença. Ela era uma senhora de idade. Quando eu fiz piano clássico, na sala de teoria musical, eu era o único homem da sala de teoria musical. A maior travessura no colégio foi quando eu arranquei a tiara de uma menina, saí correndo, só que ela me alcançou, me deu um chute no saco, e aquilo doeu muito, e para me vingar dela, no outro dia, eu fiz um curativo falso na calça, e um atestado médico falso, dizendo que eu havia sido consultado, que eu estava com risco de ficar estéreo. Lembro até hoje o nome falso do médico, doutor Irineu Pascoal. A menina ficou traumatizada, e quando ela soube que se tratava de um atestado falso, nunca mais falou comigo. Já foi músico do padre Fábio de Melo. Vários shows que ele fazia na região de São José do Rio Preto, e eu já tinha a banda dele, que era escalada para tocar para ele quando ele estava por aqui, por uma questão de logística. Então, toquei aí uns seis, sete shows para ele como tecladista. Deixei de comparecer a uma palestra que eu tinha que dar, simplesmente porque o meu GPS travou na tela, mostrando o carrinho indo para frente. E eu continuei indo para frente, indo para frente, indo para frente. Entrei num canavial e continuei indo para frente, no meio do canavial, até eu me perder e não saber onde eu estava. Graças a Deus, eu achei uma colheitadeira no meio da noite, que me ensinou a voltar para o asfalto. Eu sou o autor da música do hino de uma cidade, a cidade de Salles, no interior de São Paulo. O poema já estava pronto, feito por outra pessoa. Caiu o poema nas minhas mãos, eu fiz a melodia do hino da cidade de Salles. Sou palestrante? Minha primeira palestra foi aos 14 anos de idade. Não, não foi uma palestra boa. Eu já falei muita besteira. 14 anos, a gente não tem muita coisa boa na cabeça, não. Não tenho faculdade, só tenho ensino médio, pretendo fazer psicologia em 2020, começar um curso de psicologia. Comecei a estudar música em 1987, sempre com gostos muito peculiares. Um moleque de 8 anos quis estudar órgão. Sim, órgão. Não foi guitarra, não foi bateria. Um moleque de 8 anos quis estudar órgão. E aos 12, eu quis fazer canto lírico. Um moleque de 12 anos. Aqueles que participaram da igreja sabem o que eu vou falar agora. Eu já repousei no Espírito forçadamente. Eu estava num retiro e o padre passeava com o Santíssimo e todos repousaram, todos do salão repousaram. E só ficou eu ali de pé, não senti que eu devia fazer aquilo. E o padre ficou, se sentiu meio que afrontado assim, né? E ele deitou o ostensório na minha cabeça, encostou o ostensório na minha cabeça e não tirou até que eu não repousasse. Então, para que ele me deixasse em paz, eu deitei no chão. Gostaram, gente? É a vida da gente tem cada coisa, né? Mas é isso aí, gente. Feliz ano novo para vocês. Um abraço. E aí E aí Tchau.